Eu vou falar com o pessoal da grade Tô falando pra eles ficarem com calma Que no final, deixa eu só falar com o pessoal ali da grade Uau, sapato patriótico Olha, a mistério foi pro meio do colvão agora Ó Vai pros braços da galera Esse evento, pessoal, foi hoje Não importa, que nos segurará Não há ferrolhos, mas importa Obrigada, obrigada Luz na escuridão Maio, mães mulheres Autoras da vida e da razão Da existência humana Eternamente obrigado, Bolsonaro Gente Obrigada pela presença de vocês Vocês são lindas, maravilhosas Obrigada, obrigada A gente vai tentar fazer foto com todas vocês Amém No final, deixa eu só ir falando aqui Eu sei que vocês ficaram muitas horas Viajando pra estar aqui Eu peço só a compreensão de vocês Porque tá muito cheio o evento Graças a Deus Obrigada Exato, 14 Obrigada, obrigada pelo carinho Obrigada, é Vocês são da onde? São da onde? Oi, gente Nova Bandeirante Obrigada, meus amados Minhas queridas Obrigada 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 o pessoal do Fundão Obrigada por esse carinho Não chora, não chora Obrigada A mulher sábia edifica sua casa Mulheres de verdade Edifica uma nação No final No final a gente vai fazer a foto Eu vou fazer foto com as caravanas Tá bom? Um presente Quer entregar no final? Você quer entregar no final? Na caravana? Pode ser? Eu vou fazer foto com a caravana Pode ser no final? Perfeito Aqui a mesa Desculpa, amigos Beijo vocês, meninas lindas Eu pretendo fazer foto com todos vocês Beijo, 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 beijo Obrigada pelo carinho Obrigada, senhor Deus abençoe o senhor por tudo Tem uma mesa aqui Foto final com unidade, tá? Calma Isso é carta? Beijo Obrigada a vocês que estarem vindo Obrigada a todos Lucas do Rio Verde Apoia a Michelle IPL Uhul Obrigada Mulheres de verdade Mulheres resilientes Obrigada, meu amado Vocês são da onde? Ah, de Lucas Aqui é Lucas, né? Ô, Dom Aquino Obrigada, gente Eu sei que vocês saíram de madrugada O que que é ali em cima? Ali em cima é o que? UPL Sobe a faixa UPL Mulher Juína, né? Juína Mato Grosso Saúda, presidente Michelle, obrigada Seja bem-vinda Seja bem-vinda Mulher de Rondonópolis Mulheres de Barra Do Bugris É isso? Uhul Lá no fundão Vamos passando Vamos passando Vamos passando Sorriso Sorriso Que incrível Obrigada Movimento Conservador Guaratão do Norte Mato Grosso Ô povo animado Olha aí, secretária Nilma O povo tá aqui Ouvir aqui da minha amada Viu? Minha audição é excelente A minha audiodescrição Eu estou toda de branco Com um blazer azul Meu cabelo é na altura do meu queixo Eu estou com um boto do PL Mulher Atrás de mim um painel lindo azul Com a logo do PL Mulher O PL em branco E o Mulher em rosa Então, muito obrigada pela presença de todos vocês Que saíram de madrugada Que saíram ontem à noite Que passaram tantas horas nas estradas Pra poderem estar aqui Nesse momento tão lindo Gente, eu tô me sentindo tão amada Como a Amália falou Eu queria tanto ter vindo aqui antes Eu queria... Ah, uma botina Mulher, o caos 37 É, ganhei Meu Deus do céu Senta aqui, mulher Vamos fazer uma foto nas duas Bora Olha aqui O meu pé O meu pé Nem fiz minha unha Olha, Nilma, a situação Colby Não, Colby Colby, a 37 Não mostra minha unha não Que eu não fiz Olha a minha botina Olha a minha botina Mas isso aqui, olha Você tá muito moderna, Flor Isso aqui é uma botinha Eu quero uma botina Olha que chique Eu vou com a sua botina Um abraço pra ela Um abraço pra Juara Um abraço pra Juara E pra minha amiga Carla Que ela pediu muito E pra amiga Pra mamãe, pro papai Não, pro meu filho Juliano Pro filho Juliano Tá bom A gente vai fazer uma foto Beijo Obrigada pela botina A foto A foto Essa é a atitude, hein Eu sou presidente da associação Ah, só um minutinho Só um minutinho Gente, pessoal aqui, ó Os surdos Por favor Abaixem, por favor Senão vocês Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? É isso que acontece Quando alguém passa na frente Do profissional de intérprete O surdo perde uma informação Então, por favor Vamos respeitar aqui Esse lado, tá? Fala, Flor Eu sou presidente Da associação Os pequenos produtores rurais Do PA Vale do Arinos Linha 5 A PRUTER Vim hoje fazer um pedido Pra Tete Bezerra De uma patrulha agrícola Pro meu povo E aí participei com você A nossa bota É o sinal do agro Em Mato Grosso E aqui eu quero deixar Minha gratidão A todos os homens E mulheres do campo Dizer que vocês São abençoados O agro é abençoado O agro é abençoado por Deus O agro não é direitista O agro não é fascista O agro coloca alimento Nas nossas mesas E leva alimento para o mundo Que Deus abençoe vocês Meu marido tem grande respeito Por cada um Cada um dos produtores Muito obrigada Eu que agradeço Sintam-se abraçados Obrigada Se você quiser Eu te devolvo no final Olha só Como eu estou chique Então gente Obrigada pela compreensão De todos vocês